Música Você viu aqui na tela da live alguns momentos de natureza. Se encantou com alguns animais exóticos. A interação do homem com os animais. Como estamos lidando com o desafio de cuidar dos bichos. Os cuidados com os animais começando pela tosa. Música O melhor amigo do homem pode se tornar também seu amante? A simbiose entre o homem e o cachorro. Música E você viu até mesmo pessoas que tem como animal de estimação bichos não tão comuns. A jiboia da Amazônia que é criada como pet em casa e dorme na cama de seu dono. As doenças dos animais. Os coelhos foram ameaçados pela raiva. Uma vez portadores da doença, não existe mais cura. Ah, coelhinho da raiva, eu quero ganhar um ovo bem grandão. Vou te passar o telefone do avestruz que eu conheço. Ah, coelhinho da raiva, como você consegue ovos de chocolate? Vou na loja e compro, pô. Que isso? Coelhinho da raiva, quantos ovos eu vou ganhar este ano? Depende da galinha da sua mãe. Música Música